Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vejo mais um vídeo aqui nesse vídeo de ensinar como vocês podem fazer o processo para estar ativando o modo escuro aqui no seu Galaxy A14 Como vocês podem fazer esse processo, eu vou mostrar para vocês agora aqui nesse vídeo Para ativar o modo escuro, primeiramente você arrasta para cima, acessa aqui as suas configurações Acesando as suas configurações, você vai descer um pouco e vai vir aqui na opção de visor Clicando na opção de visor aqui em cima vai ter tanto o modo escuro quanto o modo claro Como a gente quer colocar o modo escuro, a gente vai ativar aqui, certo? No nome que diz escuro aqui, a gente vai clicar nessa opção É claro que tem as configurações do modo escuro para você que quer, por acaso, programar ele, certo? Mas no caso a gente quer só estar ativando, então a gente coloca a opção escuro e pronto Dessa forma a gente ativa o modo escuro aqui no nosso Galaxy A14, bem simples, bem fácil, bem de boa Vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de estar aí deixando aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui no canal sempre trazer vídeos assim para vocês Até a próxima pessoal, valeu e tchau!